E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre o Garoto do Convés, que é um livro que eu li também nessas férias, eu li seis livros de umas 500, 400 folhas nessas férias. Um livro que se passa em 1800 e alguma coisa, é muito bom também, todos os livros que eu leio eu acho bom, né, senão eu não leria. E fala de um menino de uns 14 anos, que mora nas ruas, na verdade ele mora num abrigo, só que ele passa muito sufoco. O cara que dá hospedagem pra ele, comida, prostitui ele, ele é um guri bem judiado, assim. E ele vai roubar o relógio de um cara, assim, no meio do centro ali, e a polícia pega ele. Só que o cara, muito generoso, que era um fidalgo, ele ofereceu pro guri. Ou tu passa um ano viajando num navio, pro rei, uma coisa assim, ou tu fica seis meses preso, uma coisa assim. Não, dois anos preso. E ele quis ir viajar. E tem muitas aventuras, ele se descobre outra pessoa viajando. É super legal, sério, super legal mesmo, bem de época, eles falam várias gírias, assim. Eu super indico também. Valeu muito a pena eu ler. E é John Boyne, que é um dos meus autores favoritos, que é do menino de pijama listrado. Sério, assim, vale muito a pena ler. E daí depois o guri se torna um baita marinheiro também. Então é uma história de superação. Espero que vocês leem. Então tá, até a próxima.